A música é um clássico do baixo, na música do Fama Alec, não um clássico, é lá, a música é um clássico do baixo, na música do Fama Alec, não um clássico do baixo, na música do Fama Alec, não um clássico do baixo, na música do Fama Alec, não um clássico do baixo, na música do Fama Alec, não um clássico do baixo, na música do Fama Alec, não um clássico do baixo, A música do Fama Alec, não um clássico do baixo, na música do Fama Alec, não um clássico do baixo, A música do Fama Alec, não um clássico do baixo, na música do Fama Alec, não um clássico do baixo, A música do Fama Alec, não um clássico do baixo, na música do Fama Alec, não um clássico do baixo, A música do Fama Alec, não um clássico do embaixo, na música do Fama Alec, não um clássico do baixo... Antes que fosses ela, eu já fico homem, ouvindo por cima.... Amém, 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 amém.